questão que surge, como é que fica, a gente falou, você falou um pouquinho de infraestrutura, como é que a gente está agora especificamente questão de Brasil? O metaverso é para todo mundo, porque a gente sabe que são aparelhos sofisticados, esse óculos que você está falando, você não tem nem ideia de valor, de como funciona isso, ou seja, e tem toda essa questão de infraestrutura, de inclusão social, a gente noticiou há pouco tempo chegada, de 5G, como que isso se relaciona com toda essa questão do metaverso? Bom, esse é um desafio, a inclusão digital é um desafio, mas eu acho que nesse passo, longe de achar que os problemas estão resolvidos, mas o Brasil tem importantes programas de inclusão digital, a própria chegada do 5G é isso, agora, como tudo, o negócio chega, não é acessível para todo mundo e aos poucos vai ficando, mas eu acho que o potencial disso ser disseminado de forma mais igualitária ou democrática, se é que dá para usar essa palavra, eu acho que é maior, porque os custos são menores. Então, eu quero crer que é mais fácil você disponibilizar óculos e 5G e outros tipos de interação do que você, puxa, não, as pessoas vão poder viajar mais, entendeu? Eu acabei de voltar nas férias, eu fui para o Nordeste, numa região bem remota, assim, eu não usei dinheiro, eu só paguei com Pix. Pix é uma transferência de dinheiro virtual, então, assim, é parte desse, é parte dessa mudança toda que a gente está falando, entendeu? E mesmo assim, mesmo em áreas muito remotas, puxa, com lugares sem energia, mas que tinha uma, um, um, né, tinha uma estaçãozinha de, para energia solar, tinha ali uma, um jeito de receber Pix, ou uma maquininha, ou dando sinal, então, assim, acho que, acho que essas coisas são, quer dizer, eu quero crer que isso é mais fácil do que outras formas de, de, de igualdade, de oportunidade. E ouvindo você, ouvindo você falar, né, Jojo, aí fica um pouco mais claro para a gente como é mesmo um caminho natural, né, porque eu fui, fui recordando aqui, há um tempo, a gente, né, era comum, logo quando saiu lá o Google Maps, que a gente entrava e conseguia ter a imagem ali de grandes bibliotecas, ou de lugares remotos, que você não teria oportunidade de ir, e você olhava naquela, ali pela tela do computador, ali, naquela, não, 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 a questão tridimensional, que nem o óculos, mas é interessante pensar nisso, né, porque é, acaba sendo uma evolução natural de tudo isso, né. É assim, né, acho que aqui a gente vai ter, obviamente, desafios que é, por exemplo, quando eu falo para os meus filhos sobre isso, eles ficam horrorizados com a ideia de que as pessoas não vão sair de casa e vão estar sentadas atrás de um computador, e você vai perder completamente o contato... É uma questão, né? O contato humano. É, é uma questão, né? Agora, quando você conta histórias de pessoas que têm deficiência de locomoção ou têm algum tipo de deficiência física e o mundo virtual é a forma dela, para a pessoa se libertar disso, puxa, aí essa mesma história parece ser ótima, né, ou parece, então, acho que como tudo, você, né, a gente vai ter que achar qual é o equilíbrio entre as coisas e também, assim, você vai ter que repensar várias coisas, né, assim, eu estava falando do avatar, eu posso fazer um boneco com a sua cara? Pois é, tem essa questão de identidade. Eu posso sair com, né, assim, eu posso sair com uma cara completamente diferente da minha, quer dizer, até onde vai essa questão de identidade, né, e alguém estava, eu li num blog sobre metaverso, assim, e traição, tipo sexo ou relacionamento, um namoro no metaverso. E as questões jurídicas. É, você vai sentir isso como, né, antes de ir para as jurídicas, vamos falar de pessoais, assim, você vai sentir isso como uma traição no mundo real, né, então, e as jurídicas muito mais, entendeu? Então, você tem uma série de coisas, né, você falou antes de... O que vale ou o que não vale, né? É, então, assim, como sociedade, a gente vai ter que descobrir e vai ter que criar esse tecido, né, de conhecimento e de regras, né, não adianta, mas eu acho que a expectativa é que isso seja algo libertador, né, e não seja algo mais, né, na linha do você, né, a tecnologia normalmente vem para se quebrar barreiras, né.